E o pão? Tem que partilhar o pão. Como que partilha o pão? Passa pela TV? Como é que faz isso? A ceia. Como é que faz? Negócio ridículo. Mas os pastores que acreditam em culto online estão preocupados. Preocupadíssimos. Estão preocupados que os membros se acostumem a ficar em casa. Mesmo depois da pandemia. Eu tenho visto vários deles falando, gente, peraí, vamos fechar agora esses 15 dias, mas vocês têm que voltar depois. Fazendo campanha. Tem marketing. Marketing. A igreja não para, sei lá o quê. O tempo inteiro. Marketing para convencer o povo. Primeiro eles querem convencer o povo. Não pode ter culto online, sim. Diante de certos riscos, vocês podem cultuar de maneira online. Mas depois que os próprios pastores não têm mais medo, que eles perderem o medo, que a covardia deles não correr mais risco. Agora vamos voltar. Não, gente, agora não pode culto online, não. Veja bem. Veja bem. Se existe culto online diante de um risco, e eu posso deixar de me reunir com o povo de Deus, é claro que as pessoas optarão ficar em casa diante de outros riscos. Se por conta de um risco, de um vírus, de letalidade baixa, eu posso ficar em casa, por que não ficar em casa diante de outros riscos até maiores? Por que não? Por que não? Em vista da histeria coletiva, o mais lógico seria nunca sair de casa. E eu explico por quê. Vou pegar dados aqui da OMS. Tá bom? As mesmas fontes do COVID. Vamos lá. Em 2020, 1,8 milhão de vidas levadas pelo COVID. Isso o ano inteiro. Pelo menos 1,8 milhão de pessoas morreram de COVID-19. Esse é o balanço deixado por um ano de pandemia de coronavírus, exatamente 12 meses depois de as autoridades chinesas alertarem pela primeira vez sobre uma pneumonia não identificada na cidade de Wuhan. 1 milhão. 1,8 milhão de pessoas mortas em um ano de COVID. Ok. Quer dizer, só do Brasil eu sei que muita gente aí não morreu de COVID. Eu tenho certeza. Aqui da igreja eu tenho vários testemunhos de pessoas que perderam parente. E o próprio médico falou não foi COVID. E saiu lá COVID. Minha avó faleceu pneumonia. A mulher preenchendo lá perguntou para o meu primo foi COVID? Eu falei, esse é o exame? Perguntar para o parente? Ok. 1,8 milhão de pessoas mortas de COVID. Isso aqui é um... A OMS soltou isso aqui em 2016. 2016? Alguma coisa assim. Falando sobre as 10 principais causas de morte em 2015. Sabe quais foram? Algumas aqui, ó. 2015. 3,2 milhões de pessoas morreram de doenças respiratórias. Bronquite, pneumonia. Pneumonia, você sabe. Começa com gripe. Moria das vezes com gripe. 3,2 milhões. O dobro do COVID. Não é dado de crente aqui, não. Da OMS, gente. Deles. Tuberculose? 1,4 milhão em 2015. É gente, hein? Outra doença respiratória. Outra doença respiratória. Mas tem aqui também acidente de trânsito. 1,3 milhão em 2015. É gente, hein? Se você, pastor, acha que pode cultuar online diante de um risco pequeno, o que você vai dizer para o irmão lá na frente quando ele afirmar que não virá a igreja por conta de um risco maior? Por exemplo, mudança de clima. E aí o irmão vem e diz para o pastor, pastor, não seria melhor cultuar em casa? O senhor sabe quantas mil crianças morrem por ano? Crianças de até cinco anos morrem de pneumonia por ano? 800 mil. OMS que diz 800. 800 crianças. Pastor, diante desse risco muito maior que a Covid, não seria melhor ficar em casa em época de mudança de clima? Aí o pastor pergunta, mas seu filho está doente? Não, tem nada. Mas vai que fica, né? Claro, está doente, é óbvio, tem que ficar em casa. Mas ninguém está. Um monte de gente não está. E mesmo assim, não trabalha, não faz nada, não vem para o culto. Mas é lógico que faz sentido essa pessoa ficar em casa.